E aí galera, bem-vindos se tornou o vídeo de hoje em mais um vídeo de Minecraft, galera Hoje estamos aqui em um mundo diferente Onde estamos, JV? Estamos aqui no mapa do Hobbit do Condado Vocês podem ver, eu estou no shaders e a textura dos Hobbits E um monte de textura e os shaders e até o modo sem anexo Vocês podem ver aqui, eu botei vários Hobbits Aqui tem a vela dos Hobbits e tal Do like ali Caraca, aqui eles trocam coisas Aqui tem a casa dos Hobbits Eu baixei isso aqui para mostrar como é o mapa dos Hobbits É muito lindo mesmo Caraca, que mapa lindo Botar uma shaders, botar uma textura aí que vai ficar mais legal Estão vendo aqui a casa deles Caraca, tem as velas Meu Deus, fica tudo muito lindo Ai, eu quebrei a... Ih, rapá Ih, rapá Tá certinho Tá certinho Beleza, aqui é o primeiro lugar das casas dos Hobbits Aqui é um casarão Eu não sei onde lugar é esse Eu não sei decorar as coisas dos Hobbits Eu não sou o expert dos anéis Mr. Toy Olha lá O cara está preso Aqui Aqui tem a ponte do condado Tem uma casa aqui Quem que mora aqui? Take the door, please Aqui tem uns tiradores Don't forget the resource pack Coloca a textura Meu Deus Meu queridos amigos Meu queridos amigos, você me perguntou se eu fiz alguma coisa fantástica e isso é o Hobbit Toon Acho que é Hobbit Toon, a cidade dos Hobbits E se você encontrar uma Jukebox com baú Então... Ok Então toque É, beleza Tá bom Nós temos a nossa próxima textura Don't... Ah, ok Aqui é o spawn Spawn é aqui The crew Aqui The party field The bag end Indo pra aventura no 6 Só que aquele 6 é o fim do mapa Estão vendo aqui Vamos sair dessa casa Acho que é Box Tocar Realmente o som do jogo Caraca Ficou muito realista, sabe? Caraca Ficou muito legal Parece que realmente está na vida dos Hobbits Pena que essa luz vai acabar porque eu estou ficando distante Lá, senhora Hobbit A ovelha é maior que o Hobbit Peraí, tem que me dizer isso aqui Vem cá, ovelha A cabeça com a cabeça da ovelha fica maior, eu acho Caraca, a ovelha é maior que o Hobbit E bom Aqui tem as casinhas dos Hobbits Dos Hobbits Aqui, casinha Podem ver aqui em cima Igual as casinhas mesmo Que tem aquela altura e tal Tipo uma cavernazinha Dentro de uma montanha Bom Aqui tem A cama Olha a cama Tem uns Hobbit Ih, rapaz Foi mal atrapalhar vocês dois aí, tá? Vamos olhando pra mim Foi mal aí, galera Opa Opa Olá, criançada Tudo bem Vamos ver Tem vários Hobbits aqui Tem Aqui as casinhas de dentro Aqui tem o mapa Aqui tem Umas coisas loucas Bill Olha Deixa eu pegar aqui no Jukebox Nossa, ficou tudo bugado Pega aqui no Jukebox e toca essa música Aqui Meu Deus Nossa É a música Minecraft só com o outro não Bom Tem Caraca, aqui é meio com dispensa, eu acho Uma dispensa Que temos aqui Mais Labyrinth Em casa Porta E se eu não me engano Nesse mapa tem um easter egg Que dá pra ir pra outro local Que é um lugar de De gelo Você tem que entrar na porta Que eu não tô achando O que é isso? Acontece se colocar um Um fio aqui Do stream Quer dizer, vai não dar ela Aqui tem mais outras dispensas Olha lá Hobbits Aqui tem um amigo Com o Gonçalo, né? Vou sair daqui Ali tem a porta Bom Nesse caso aqui tem um easter egg Que eu acabei de achar Que eu tava Pou Easter egg 1 Esse eu estrague Um do mapa Vocês podem ver Um local que Eu não sei que local é esse No filme Eu não lembro Ter visto Esse local Tem um poste ali no meio Deve ter um plaquinho Dizendo o que é Na verdade não tem Parece aquelas plaquinhas do De Nárnia Caraca, isso aqui é Nárnia Nossa, como eu fui burro Nossa, como eu fui burro Não sei Mas aqui tem um A portinha pra ir pra Nárnia Caraca Eu percebi agora Eu posso colocar Não deve ser nada aqui Então no final Será que tivesse alguma coisa Aqui no final Ia ser muito épico Porque eles perceberam Eu tava pensando Que isso aqui era Nárnia Mas vai que era do filme Do Hobbit Do Tino do Ned Mas eu percebi Que eu entrei no guarda-roupa Então Vamos voltar aqui Esse é o meu estrague do mapa Que foi o único que eu achei Até agora É como eles se baixaram Ih, cara Quase que entraram lá de novo Vamos sair aqui dessa casa Tchau, Hobbits Ok Saímos da casinha Tem várias coisas aqui do lado Bom Ali tá o mercado dos Hobbits Tem muito Hobbit aqui em cima Hobbit ali embaixo Tem Hobbit em cima do Carvalho aqui Tem a criancinha Oi, criancinha Eita, peguei Espanou em um pônei O Hobbit fumando ali Hobbit fumante Tem o que aqui? Ah, tem um cara Dando um bom dia É, eu acho que nessa vida aqui Não tem mais nada Easter eggs Easter eggs Não tem mais Easter eggs Vamos encontrar um Easter egg Comente aí no vídeo E tem um ali Tem mais casas aqui Ao fundo Tem essas casas aqui Que tem Dá pra entrar? Deixa eu quebrar Dá sim Olha só Olha eu quebro Nas casinhas dos Hobbits Nada aqui Prato e Easter egg Cadê? Deixa eu ter Easter egg aqui Não tem Easter egg aqui É, vamos sair aqui Porque não tem Easter egg Com licença Ah E galera Eu vou te chamar na descrição Tá, se quem quiser baixar aí o mapa Vai tá na descrição do vídeo As texturas também vai tá na descrição E talvez a shaders Não, a shaders é complicado A shaders eu não consegui colocar Porque eu tô ficando no YouTube Tô já de como instalar shaders Tive que baixar um monte de link Tive que baixar uns dois links Pra botar shaders e tal Colocar É complicar colocar shaders Então eu vou te dar só E o mod de internet Eu vou deixar na descrição Eu vou te dar um monte de link na descrição Passa na descrição Vocês vão ver os links que estão aí É, tem aqui a casa dos Hobbits E tem Olá senhor Eu tô do Hobbit Tudo bem? E a grama que se mexe Por causa dos shaders E a água que é bonita Por causa dos shaders Mas então é isso né Essa é a pequena vilinha dos Hobbits O condado Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí embaixo E tem aqui mais casas Ao fundo dos Hobbits Que eu não vou mostrar Ih, deixa eu mostrar só isso aqui Isso aqui parece triste E aquele ali é o caminho Que vai pras outras Outros caminhos da vida Que são Gondor Valfenda Os lugares do Santo Anécio Onde sai pra aventura Mas então é isso galera Valeu Beijos E até Moars Fui Tchau